Uriel Intervenção do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão O Ser em Seu Infinito Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Bem amadas luzes em presença, acolhamos, no tempo da graça e neste instante, a água do alto, batismo e fogo, que os restitui a orde, que os restitui, através da última passagem, a ser o Ser em Seu Infinito. Pela vibração de nossa presença, pela vibração do instante, instalada além de todo o tempo, a água do alto, a água de vida torna-se orde e canto, que ressoa, no heteronificado, o som de sua presença. E eu, Arcanjo e Anjo do último instante, venho instalar-me, a fim de instalá-los no canto da verdade, no canto do ilimitado. Escutem e ouçam a ressonância do éter-um. Escutem e ouçam o apelo final, para a passagem final, que ressoa de minhas palavras, que põe fim aos males. Vibrância e confiança, canto de eternidade e verdade. Juntos, unidos. Juntos, na verdade. A água do alto e o fogo, fogo de luz, que crepita de alegria. Alegria da liberdade. Última passagem. Eu sou o anjo que vem, em vocês e em cada um, chamá-los para a última presença, no éter-unificado. Para além do céu e da terra, a odisseia da ilusão deixa lugar para a ódia-verdade, que põe fim ao iote, que os privou de ódia. A água e o fogo, na mesma dança e na mesma ressonância, instalam o éter de sua eternidade. Para além de minhas palavras e para além de seus males, a união à luz, a união à liberdade põe fim a toda ilusão. Ouçam o canto da liberação. Juntos, no silêncio e na paz, acolhamos a água do alto, água de vida, ódia-fonte. Canto do absoluto. Ressonância do silêncio. Confiança e evidência. Então, juntos, dancemos no coração do centro, deixemos o que não é verdadeiro. Eu os convido para a água do alto. Eu os convido ao fogo, batismo do espírito, ressonância da fonte, confiança infinita, que celebra sua infinidade, que celebra sua dança, a passagem final, que supera toda condição, que transcende todo o confinamento. Vocês são chamados à dança da água e à dança do fogo, que os convida a superar todo o passado, que os convida a superar todo o temor, pelo creptar da alegria. A água do alto e a água de dentro, que anunciam o Elohim. Venham dançar. Vocês são convidados a vibrar a eternidade. Vocês são convidados a reencontrar-se nas núpcias de fogo, da água do alto. Vocês são convidados a passar, para por fim a toda porta e a todo limite, ultrapassando a última porta. A água do alto e fogo do coração, na mesma dança, ressoam em vocês, e crepitam o verdadeiro e o belo. Minha última presença nesse mundo aberto à luz vem iluminar seu canal do éter e seu canal mariano, para que se eleve a onda de vida, ode a vida e ode a beleza. Juntos, passamos, além e através da ilusão. Amados do Um, amados do Amor, escutem e ouçam. Vejavam e vivam o tempo da elevação, passagem na qual tudo é verdadeiro. Escutem e ouçam o canto do Último, que se espalha através de todos os cantos desta Terra. A Terra canta sua ressurreição. Vocês, que trabalharam nos ateliês da criação, nos ateliês da liberação, o tempo da graça e da última bênção eleva-se ao firmamento de seus céus e no brilho de seu coração, que crepita de alegria e de beleza. No brilho da luz branca, no qual nada pode ser separado, no qual nada pode ser dividido, no qual tudo é. A ode da vida vem exprimir a expressão de quem vocês são, em verdade, porque vocês são a vida e o caminho. Então, eleva-se à última núpcia mística, que celebra a verdade. Escutem a voz, escutem o som que dança e canta, no éter da Terra e no éter do Céu. Eu estou com vocês, no brilho da luz, que ilumina a passagem, que ilumina a vida e a verdade. Eu venho selar a nova aliança que vocês criaram com Miguel. Eu abro todas as portas, a fim de que não haja mais, jamais, portas. Eu venho convidá-los a dançar no sol e a dançar o coração. Eu venho celebrar a união mística. Eu sou seu duplo, aquele da passagem, que os conduz ao trono da liberdade. Para além das palavras, ouçam a ressonância, escutem o sentido de minha presença, escutem a alegria, a passagem que dá a paz. Nenhuma palavra pode aproximar-se da exata descrição de nossa união na liberdade. Nesse tempo do além, nesse tempo da água do alto, nesse tempo da água mística eu decreto o final, fazendo-me o retransmissor da Terra e do Céu, a fim de instalar, em seu Céu e em sua Terra, a lâmpada que não se apaga, jamais. Eu venho convidá-los, da parte da água do alto, ao fogo da ressurreição. Eu venho convidá-los a terem-se em pé e prontos. Eu venho convidá-los a darem-se a verdade. Escutem, no silêncio de minhas palavras, o canto do êxtase, o tempo da beleza. Eu os chamo para reconhecer-se, para abrir o que não pode ser fechado, nem confinado. Eu os convido à água, porque a Terra convida-os a viver a verdadeira vida, fecundada pela água e o fogo. Eu os convido a juntar-se a mim. Eu os convido a convidar-me à dança da liberdade. Juntos, amados do amor e amantes da eternidade, eu os convido a acolher e a recolher seu direito, sua paz. Eu os convido a emergir-se na fonte de vida. Eu os convido a saciar-se no poço da liberdade. Eu os convido, e peço-lhes para religarem-se e liberarem-se a minha última presença, no brilho da luz branca. Eu os convido a serem fecundados pela verdade e na verdade. Eu sou Uriel, anjo do final, anjo da presença. Na água do alto, satisfaçamo-nos. Escutem e ouçavam o apelo da água. Eu sou Uriel, anjo da presença, e eu os convido a estarem presentes ao amor. Eu os convido ao presente do fogo. E eu abençoo, em nós, o amor que nós somos. Vão em paz. Permaneçam em paz. Eu sou Uriel, e eu rendo graças à sua graça. E eu lhes digo até já, em seu canal, em seu momento de alinhamento. Eu os abençoo. Uriel saúda vocês. Mensagem atemporal.